Fala aí, aqui é o Dumbos e se inscreve em mais um vídeo, dessa vez mostrando os clipes que não foram mostrados ou usados na hashtag TeamDubos Porque teve alguns clipes que foram enviados, mas infelizmente não deram pra ser usados Seja por ser 30fps, ou pela imagem ser ruim, ou pelo editor simplesmente não ter usado por algum motivo Mas enfim, vou mostrar alguns deles aqui Lembrando que eu não achei alguns clipes, então se você enviou um clipe e não apareceu, provavelmente eu perdi Realmente não sei mano, procurei todo o PC aqui e simplesmente não achei Bom, mas bora pros clipes então, o primeiro clipe é do Jazzy, ele tava jogando Rage aí no BA2 Ele vai ritar o 1080 Suicide aí, eu realmente não sei porque esse clipe não foi usado, eu enviei pros editores e tudo mais no Dropbox Eu acho que é porque ele esqueceu de desligar o Reexample, que pra quem não sabe o Reexample é uma opção do Sony Vega Toda vez que você importa um vídeo pra lá ele ativa automaticamente, você tem que desativar manualmente E eu acho que ele esqueceu, daí tipo a imagem ficou embaçada, os editores não usaram Mas o trick foi do caralho cara, foi um 80 bem clean O próximo clipe é um clipe de MW2 do BZ Legos, que por sinal pegou o clipe pra caralho pra essa stage mano E foi um across the map aí no MW2, na Scrapyard Foi muito foda mano, o cara tava muito longe, foi no search ainda Tá louco Esse clipe também é do BZ Legos, ele tava jogando no MW2 aí na Effigan E ele pega um reload neck de Striker, lá no cara tava lá na puta que pariu Tá vendo o search? Bem foda mano E o último clipe do BZ Legos aí, que foi um reload neck de stakeout aí no BO1 Ele irritou isso aí também, foi tudo no search né Foi, porra, ia ser do caralho usar esses clips aí Pena que todos eles tavam a 30 fps, senão com certeza seriam usados Mas é, é isso aí O próximo clipe é um clipe de BO2 do Resc Eu não sei falar o nome direito, acho que é Resc ou Resc É, não sei mano Mas ele irritou uns 720 em essa swap aí no cara, tava lá em cima do meio E foi bem clean cara, acho que isso não foi usado só por causa que esqueceu de desligar o example né Que mais ficou embaçado, acho que é foda pra editar isso Mas de resto foi foda mano O próximo clipe também é o clipe do Resc Ele tava jogando no BO2 aí na Rage Ele já leva 2, leva o terceiro, leva o quarto E ele leva o quinto pra completar o quad feed E o último clipe de Resc aí, ele tava jogando no BO2 no Nuketown aí Já logo leva 3, leva um quad splitado E leva o último pro quad feed que o fica duas vezes cara Esse clipe foi foda mano Agora esses próximos clipes são os clipes do Boltai no Infinity Warfare Ele pegou vários clipes pra team doubles Mano, pena que é 30 FPS Senão com certeza teria sido usado Ele já leva um quad feed aí de EBR Se eu não me engano o nome da arma E é, quad feed duas vezes ainda cara Na porra do Infinity Warfare E esse aí foi o Nesh Game Como ele escreveu no vídeo aí Ele botou tudo em um vídeo só Ele levou um, ele levou dois, três quad feed Quase pegou um fervão ali mano Teria sido foda Teria sido do caralho Eu não sei como ele consegue usar EBR mano Eu já peguei essa arma do chão Sei lá mano, eu não consigo usar velho Será que ele tá usando uma variação que é Burst Mas mesmo assim mano, é bizarro Caralho, esse clip aí foi foda mano Pegou dois de EBR Deu swap o Intervation Levou logo dois também Foi do caralho Acho que esse aí deve ser mais um clip swap Se eu não me engano Deixa eu ver Pegou a EBR aí Levou um, dois, três Deu swap o Intervation Quarto Nossa mano Esse aí poderia ter sido um fervão mano Opa, agora um clip na Terminal Infinity Warfare Esse aí acho que vai ser foda Se eu não me engano Já leva um, já dá slide Leva o outro Leva mais um Pula ali Leva o outro pro quad feed Quase pega um quad feed Ah, foi triple HS ainda Porra, aí sim velho Opa, agora um clip na Frontier de Intervation Esse mapa é ótimo Vou pegar clip Já leva o primeiro No scope no outro Leva o terceiro Caralho mano Quarto com no scope também Leva mais um Tá porra velho Que que é isso mano Tá louco Esse próximo clip é de Infinity Warfare também Mas não é do Tai É do Vesgo Ele pegou vários Tipo, muito clip pra Team Doubles Esse aí foi um clip de 12 Por algum motivo não foi usado Porque pelo menos eu curti o clip pra caralho Mesmo sendo de 12 Ele já levou três se eu não me engano ali Daí ele vai pular Vai levar esse cara Leva o outro cara Vai levar mais um pro terceiro Vai fechar o quad feed Quase fecha o 5-1 Mas fechou o quad feed duas vezes Esse clip também é do Vesgo No Call of Duty Ghost É o único clip de Call of Duty Ghost Se eu não me engano Que foi enviado E ele vai levar o primeiro aí Ele vai levar um Coletron Ele vai errar o terceiro tiro aí Mas não faz mal Porque ele acerta o quarto ali pro quad Leva mais um pro quad de novo E leva mais um pro quad de novo mano Pena que foi split Mas foi foda O próximo clip é do Machine Ele pega um quad aí no BO3 Foi bem bonito mano Foi bem da hora E esse clip de BO3 também é do Machine Ele pega um clip de P06 Leva dois Leva um Coletron ali se eu não me engano Pra fechar o quad E foi bem louco mano Eu pelo menos não sei usar muito bem a P06 cara Eu arrumo um tiro O próximo clip é do BZ Faber Ele pegou três clipes em uma partida Na hijack daí Eu vou deixar esse clip rolando Porque teve reaction Vai 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 Esse é o penúltimo clipe do Faber, foi um quase duas vezes da Inexpress E foi foda porque os caras estavam atirando nele ainda E isso é bem difícil de pegar quando você tá com uma balística knife e o Tomahawk E foi bem louco E o último clipe dele é um clipe de Search and Destroy Que ele pega um quad e um waste ainda, mano E eu vou deixar o reaction aí porque foi bem engraçado De novo? Bom então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo Esse foi os meus clipes que não apareceram na Montage Pelo menos vocês apareceram num vídeo separado aqui Espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se não gostaram, deixe seu like E até o próximo vídeo Peace out